Um homem, ele atiou fogo, eu falo meteu fogo, atiou fogo. Ele meteu brasa, meteu gasolina ou álcool na moto, uma motocicleta que estava parada no centro da cidade, em Santa Rita do Sapucaí. As câmeras de segurança flagraram a ação. Segundo a polícia, o homem foi preso. Ele alegou ter brigado com o dono da moto. Vai. No vídeo flagrado por uma câmera de segurança, é possível ver o momento em que o homem joga combustível na motocicleta que estava estacionada. Repare que o homem estaca um galão e joga todo o líquido no veículo. Em seguida, ele pega um fósforo e ateia fogo na moto, que fica em chamas instantaneamente. O homem foge e a motocicleta pega fogo. Segundo os depois, um funcionário de um comércio que fica na porta chega do lado de fora e percebe o fogo. Ele chama outro funcionário para ver o que estava acontecendo. O crime aconteceu na área central de Santa Rita do Sapucaí. Segundo a polícia, o dono da motocicleta tinha ido a um comércio ali perto e só percebeu que a moto tinha pegado fogo quando ele retornou. De início, ele pensou que tinha sido uma pane elétrica, mas só viu que tinha sido um incêndio criminoso quando teve acesso ao circuito de câmera. Ainda segundo a PM, a vítima viu as imagens e desconfiou de que era um rapaz que ele já tinha brigado. A polícia fez um intenso rastreamento e conseguiu localizar o suspeito. O rapaz confessou o crime, segundo as informações da polícia, mas ele disse que a vítima é que estava o perseguindo. O rapaz de 31 anos acabou sendo preso. Ele já tinha passagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas. E aí Legenda por Sônia Ruberti